Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre novidades, atualizações, tudo em tempo real se você tem um dispositivo Xiaomi você está no lugar certo e hoje, além das atualizações, vou deixar aquela dica top no finalzinho do vídeo para que você faça o download das suas atualizações daquela maneira bem rápida, beleza? Notem que tivemos atualizações aqui que foram divididas por partes atualizações que já estão disponíveis, atualizações que ainda estão em versão de teste mas se você fez a inscrição para o programa Beta Teste você sim consegue realizar o procedimento manual mesmo com as atualizações disponibilizadas em versão de teste, beleza? Mais para frente eu vou explicando de acordo com o que eu for mostrando aqui então começamos com o Redmi Note 13 5G na região Mi que acaba de receber uma atualização está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.8.0 notem que todas essas atualizações estão sendo disponibilizadas já com o patch de segurança para gosto porque a HyperOS 2.0 já está chegando aí vem a importância de você se inscrever no programa Beta Teste porque essas atualizações vão ser liberadas em versão de teste para alguns dispositivos e se você estiver no programa você vai ser um dos primeiros a receber e está aí como vocês estão vendo o Redmi Note 11 Pro Plus 5G que também foi atualizado e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.3.0 para a região Indonésia Notem que o Poco C55 que é o mesmo Redmi 12C na região Indiana também foi atualizado HyperOS 1.0.6.0 é a copilação e notem que tivemos também atualizações para o Redmi 13 5G que é o mesmo Poco M6 Plus 5G e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.7.0 Notem que tivemos atualizações para o Redmi Note 12 Pro está aí como vocês estão vendo MIUI 14 copilação de número 0.8.0 Notem que esta região é a região CN vamos falar sobre o Redmi Note 12 Pro e o Redmi Note 10 Pro também nesse vídeo então muita calma nessa hora Notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região CN aqui a copilação já muda MIUI 14 copilação de número 0.7.0 e notem que tivemos atualizações também para o Redmi Note 11 Pro Plus 5G que é o mesmo Poco X4 Pro 5G na região Indiana HyperOS 1.0.3.0 é a copilação e notem que o Xiaomi 12X na região Rússia também foi atualizado HyperOS 1.0.4.0 e notem que traz o patch de segurança para agosto de 2024 então temos aqui o Xiaomi 12X na região Rússia na região Taiwan sendo atualizado ambos com os patch de segurança para agosto de 2024 e notem que pinta por aqui o Poco F4 na região Indiana HyperOS 1.0.4.0 é a copilação notem Xangelog enorme por aqui e está aí com o patch de segurança para agosto de 2024 notem que o mesmo Poco F4 também foi atualizado na região Indonésia copilação de número 1.0.4.0 e pinta por aqui o Xiaomi 13 Lite região europeia e está aí a copilação de número 1.0.7.0 notem que o Poco F5 Pro na região Rússia também foi atualizado HyperOS 1.0.6.0 patch de segurança agosto de 2024 e está aí como vocês estão vendo o mesmo Poco F5 Pro sendo atualizado na região Turquia copilação que chega por aqui é de número 1.0.7.0 e notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região Taiwan notem que tivemos atualizações para o Poco F5 5G que é o mesmo Redmi Note 12 Turbo região Indonésia e está aí a HyperOS em sua copilação de número 1.0.7.0 notem que o Poco F5 na região Turquia também foi atualizado mesma copilação por aqui e está aí recebendo também na região Taiwan ou seja, Poco F5 em todas as regiões sendo atualizado a copilação já para a região Taiwan é de número 1.0.6.0 notem que o Redmi Note 12 Pro notem que chega por aqui na região Indonésia a copilação de número 1.0.7.0 e olha quem pinta por aqui mesmo dispositivo só que na região Turquia e a copilação que chega por aqui é de número 1.0.4.0 notem que ele também foi atualizado na região Taiwan e está aí o Redmi 12 na região Indonésia também recebendo a sua atualização e a copilação que chega por aqui é de número 1.0.7.0 notem que o Redmi Note 13 4G NFC também foi atualizado região Mi a região Global Padrão e está aí a copilação de número 1.0.5.0 tivemos também para a região Indonésia para o mesmo dispositivo mesma copilação que pinta por aqui e notem quem aparece por aqui prestem bem atenção na data de disponibilidade de atualização Xiaomi Redmi Note 10 Pro na região Rússia copilação de número 1.0.7.0 e notem que pinga também por aqui como vocês estão vendo para a região Turquia e a copilação por aqui é de número 1.0.8.0 o que a gente vai fazer agora na prática vamos clicar e vamos abrir o link e vamos ver o que acontece por aqui vamos ser redirecionado lá para dentro do site e está aí todas as informações vou abrir no navegador para a gente traduzir e está aí como vocês estão vendo informações sobre o HyperOS 1.0.8.0 região por aqui Turquia aqui está todas as informações da Xangilog mas notem que aqui além deles deixarem um tutorial para que você atualize o seu Redmi Note 10 Pro notem que quando a gente clica para puxar a atualização que é obter a ROM de recuperação gera o link como vocês estão vendo e está aí a informação que aparece para a gente você não tem autorização suficiente para baixar esta ROM atualização pode não ter sido lançada publicamente ainda ou seja continuamos monitorando isso daqui essas atualizações continuam aparecendo aqui no Telegram as informações continuam aparecendo dentro do site e a gente segue daqui para poder obter informações e levar para vocês principalmente você portador do Redmi Note 10 Pro beleza? então como vocês estão vendo diretamente por aqui aqui a gente ainda não tem esse acesso para poder baixar esta atualização beleza? então retornamos aqui serve para região Turquia e para região Rússia ambas a gente ainda não tem permissão diz por lá aquilo que vocês acabaram de ouvir ou seja pode não ter sido liberado ainda publicamente mas a gente segue aqui monitorando para levar informação para vocês só que como eu disse leva um pouco de tempo para a gente poder estar hospedando essas atualizações e eu já estou fazendo isso diretamente lá no nosso site que já está limpo sem as propagandas abusivas mexer muito durante esses dias em cima de programação dentro daquele site para que você tenha uma melhor experiência e hoje através dessas atualizações que foram disponibilizadas se você for por lá com apenas um clique como vocês estão vendo aqui vocês já vão ser redirecionados para poder baixar essas atualizações como vocês estão vendo diretamente pelo navegador beleza? é desta maneira que vocês vão encontrar hoje lá em nosso site beleza? vou cancelar por aqui e as informações vocês podem colher por lá e notem que tivemos atualizações para o Poco X4 GT tivemos para o Poco X5 Pro em todas as regiões Xiaomi 11 Mi 11i em várias regiões Mi 11i X Pro em várias regiões Redmi Note 13 Pro Plus 5G também em várias regiões como vocês estão vendo além do Redmi Note 11S Redmi Note 12 Pro Plus 5G mas essas informações basta você entrar lá no nosso site que vai estar tudo detalhado eu não posto somente atualizações para que vocês baixem mas trago também informações que agrega valor ao conteúdo beleza? um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo fui!